O deputado Nicolás Ferreira. Presidente, boa tarde. Primeiro cumprimento o senhor. Espero que essa casa aqui tenha uma boa condução, essa comissão tenha uma boa condução pelo senhor. Cumprimento também meu amigo senador Magno Malta pela segunda vice-presidência. Eu ouvi aqui da esquerda com relação a ter um trabalho técnico, da qual inclusive eu vim aqui para poder fazer e deixar de lado narrativas. Contudo, durante esse pouco tempo aqui do CPMI já foram levantados cinco. O primeiro com relação às pessoas que estavam na porta do quartel, as colocando como se fossem terroristas, barderneiros, sendo que isso não é historicamente da direita. E segundo que estavam ali de forma pacífica, ordeira, pedindo ali uma indignação por conta do que de fato aconteceu, de ter um ex-condenado na presidência. Agora, é algo bastante diferente do que aconteceu dos 580 dias que os petistas ficaram em frente à polícia federal e por um motivo muito pior, que é para poder saudar um condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, se não me engano. E então, essa narrativa cai por terra para tentar descredibilizar aquelas pessoas, patriotas que estavam ali de forma odeira. Segunda narrativa com relação aos investigados. Tentaram descredibilizar aqui o deputado André Fernandes por ser investigado pelo STF Horas. Nós sabemos que hoje não há conhecimento jurídico, há relacionamento jurídico. Então, se for falar de investigação, o PT está lascado. Porque só no governo de transição são 67 que estão investigados. Então, peraí, e outra, não é investigado por uma perseguição política. É investigado por lavagem de dinheiro, esquema de corrupção, peculato. Então, peraí, não fale de investigação que senão o negócio vai ficar feio para vocês. A terceira narrativa, de que os eleitores do dia 8, de alguns deputados, estavam nos atos do dia 8, dizendo que se tem eleitor lá, aqui o deputado não pode nem estar aqui e inclusive deve ser condenado. Se for levar essa mesma narrativa, presidente, o PT também está lascado. Porque, se for considerar os crimes que o PT cometeu, o Lula é o primeiro, então, a ser condenado novamente. Porque se o político responde pelo crime do seu eleitor, então, realmente, a coisa fica complicada. Agora, a gente precisa levantar aqui uma outra narrativa, que é com relação aos terroristas. Se no dia 8 tiver alguém com o currículo de um César Batiste, se tiver com o currículo ali do Nicolás Maduro, do Hugo Chaves, a gente vai condenar, se tiver ali essa exceção. Mas muitos inocentes ali não têm o currículo, ou se não, porque o Lula não tem currículo, o ditador não tem currículo, tem ficha criminal. Se tiver a ficha criminal dessas pessoas, a gente vai condenar. A gente não vai fazer igual o Lula, que vai virar amigo. Para concluir, presidente. Porque vai finalizar meu tempo. A gente não vai se tornar amigo. Então, quero deixar aqui bem claro que foram vocês que levantaram somente cinco narrativas no primeiro dia do CPMI. E, diferentemente de que muitos da esquerda, ninguém levantou questões técnicas, eu quero deixar uma questão técnica aqui, presidente. De que, quando eles nos acusam de que nós vamos fazer tumulto, os quatro últimos anos, ficaram nos chamando de genocidas, terroristas, fascistas, negacionistas, homofóbicos, transfóbicos. E agora estão pedindo para nós não causarmos tumulto. Falar a verdade é causar tumulto? Se for, eu realmente vou causar tumulto. E a oposição também vai causar tumulto. Então, tumulto é isso. E, por fim, fiz aqui requerimentos de quatro convocações, quatro requisições de imagens e um pedido da íntegra, da CPMI, do DF. Isso sim é fazer oposição de verdade técnica. Obrigado, presidente.